Música É com grande carinho que a gente começa a se casar, o querido do Clique Noite, a Elane Prisco Luiz, o Claudinei Luiz, marido e mulher, o pessoal sabe que vocês são marido e mulher, né? Por enquanto, né? Não dá nem falar, né? 43 anos! Se eu dar 43 anos, Elane, como você aguenta esse homem a 43 anos? Não sei, não sei! Dá um beijo aqui, por favor, porque eu tenho como um grande amigo, este é coração bom demais! Bom, vamos falar do que importa, primeiro gostaram do desfile da Cisa hoje aqui no Giramundo? Muito! Gostei muito, as modelos, as modelos, as modelos, as modelos belíssimas, gostei bastante! Olha que show tá legal! Que show tá matando, tá linda demais! Você não pode falar que você gostou, porque a mulher tá aqui! Depois a gente conversa se você gostou, não das modelos, tá bom? Olha, eu posso dizer o seguinte, eu tava ouvindo a opinião do pessoal da Cisa, não é a minha opinião, tá? Sei! O pessoal gostou, o pessoal gostou! Não, mas foi bacana! Foi bacana, eu acho que foi bacana, sim, foi muito bom! Uma iniciativa muito gostosa, nós precisamos disso aqui no AVC! Terceira edição, parabéns à Cisa e à Ostra, que é a entidade, a organização que hoje consegue parte do investimento que foi feito aqui, o pessoal que trabalha com os portadores de HIV, muito legal! Elane, quero que você fale pra nós! A Elane é coordenadora da Casa da Palavra, realizou agora recentemente um belíssimo sarau, um encontro literário, e tem outros, como que é isso? É, eu tô bastante feliz a convite do secretário de Cultura, doutor Raimundo Sales, eu assumi a coordenação da Casa da Palavra, estamos assim muitíssimo animados por conta de tantos projetos, a casa está aberta, a nossa preocupação é resgatar o que ficou um pouco perdido aí no tempo, os encontros filosóficos, os saraus, então, no sábado que nós fizemos a primeira apresentação, foi fantástico, todos os escritores, eu tenho um prazer muito grande em estar acompanhando os escritores que já há 14 anos fazem o projeto Quatro Dedos de Prosa na Biblioteca Municipal de Santo André, e eu estou com muito custo resgatando esses escritores para a nossa casa, eles estiveram presentes no sábado, declamando suas poesias dentre números musicais, foi muito lindo, e eu quero convidar a todos que procurem na Casa da Palavra, pelo site da Prefeitura, a nossa programação de março e a nossa programação de abril. São todos os sábados? Nós temos todos os sábados e dias da semana, ainda eu estou montando a grade, tenho que passar pelo secretário para que ele aprove, mas tem muita coisa boa, a agenda já está pronta, só falta o aval do doutor Salles, se ele aprovar já deverá estar no site, ou liguem para a Casa da Palavra, que lá vocês serão bem orientados. Telefone da Casa da Palavra, o site está aqui no nosso vídeo. Claudinei, mais uma edição do Merc Kuka, do livro, do livro Merc Kuka, sempre no masculino, o livro. O livro, claro. Eu estou brincando com ele porque eu falo da Merc Kuka, a gente lembra da revista Merc News, mas é do livro Merc Kuka. Mas só complementando um pouco o que a minha esposa estava falando, ela esqueceu de mencionar um evento que nós vamos ter no dia 30 de abril, no Teatro Municipal, que vai ser uma palestra daqui, um famoso, todo mundo conhece, escritor, palestrante, César Romão. É, o César Romão. César Romão. Ele vai vir aqui para falar sobre algumas alternâncias da literatura. E todo mundo está convidado, é um ingresso gratuito, vai ser no dia 30, né? Vai ser 30 de abril no Teatro Municipal, por conta de ser um grande evento, infelizmente, na Casa da Palavra não caberia. Então, nós vamos fazer a Casa da Palavra, faz-se deslocar até o Teatro Municipal. Espero todos vocês. Tchau, 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 tchau.